Há dias que a gente só fere, não sente o que tem pra doer Há dias que a gente renega o presente, não quer mais viver, como eu quis ser você Tem tempo que a gente só pede, não aprende o que tem pra fazer Tem tempo que a gente nem quer mais ser gente, não sabe querer, como eu quis ser você Nosso mundo caiu, quanta gente aplaudiu, outros sabem, ninguém viu E a desgraça toma graça, é fogo sem fumaça É a lama que me arrasta, a esperança descassa, coração já partiu Nosso mundo caiu, o amor sucumbiu, ninguém sabe outro rio E a desgraça toma graça, tem bala de borracha Minha alma se estilhaça, em cargos pra quem passa, fingindo que nada viu Há dias que a gente só fere, não sente o que tem pra doer Há dias que a gente renega o presente, não quer mais viver Como eu quis ser você, ah, como eu quis ser você Nosso mundo caiu, quanta gente aplaudiu, outros sabem, ninguém viu E a desgraça toma graça, é fogo sem fumaça É a lama que me arrasta, a esperança descassa, coração já partiu Nosso mundo caiu, o amor sucumbiu, ninguém sabe outro rio E a desgraça toma praça Nosso mundo caiu Tchau Tchau, tchau.